Por mais pejorativo que possa soar, foi a mais pura verdade, cara. Foi exatamente assim que aconteceu. É, eu sempre tive uma visão do surf muito boa, apesar de eu não surfar, eu sempre tive essa noção de que dá qualidade de vida, mas eu peguei uma geração diferente. Tu acho que pegou uma geração... Vocês pavimentaram muito do que se tem hoje. É legal eu estar podendo dizer isso agora aqui, que eu vou botar carroça na carruagem, entendeu? Botar o vagão no lugar certo. Não dá para dizer que é a gente que pavimentou, porque a pavimentação veio vindo já das gerações antes da minha. Certo. Foi toda uma construção, por exemplo, eu peguei campeonatos, né? Quando eu comecei, já tinha um campeonato, já tinha associação, já tinha federações, já tinha associação mundial, já tinha circuito mundial. Os caras que vieram antes da gente não tinham nada disso. E eles fizeram isso. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, que eu comecei a competir de verdade no surf, tinha uma série de campeonatos rolando que demorou duas gerações para conseguir chegar naquele ponto de organização entre a galera. Porque, segundo o Avelino, que foi o... Daqui a pouco a gente fala dele, um dos grandes visionários do surf, foi o cara que enxergou a minha carreira quando eu tinha 12, 13 anos, que projetou ela toda e seguiu comigo, até hoje, baita brother que eu tenho. O Avelino já dizia, pergunta para ele, como é que foi o surf? Ele responde numa frase muito simples. Era uma turma de amigos que surfavam que resolveram se organizar. Aqueles que tinham dinheiro e não tinham talento viraram os empresários. Aqueles que tinham talento e não tinham dinheiro viraram os atletas. E aqueles que não tinham nem talento e nem dinheiro viraram os organizadores. e assim se fez o surf brasileiro. Por mais pejorativo que possa soar, foi a mais pura verdade, cara. Foi exatamente assim que aconteceu. Eram uma turma de amigos. E aí, durante décadas, isso aconteceu no mundo também, tá? No Brasil foi um reflexo do que já tinha acontecido lá fora. Eram amigos de países diferentes que resolveram se juntar. Cara, vamos fazer o nosso próprio circo. Do que a gente precisa, né? Não de muita coisa. A gente consegue, depois, o cara lá arranja um dinheiro, a gente põe. Aí surgiu a marca QuickSever, surgiu a marca Ripiku, surgiu a marca Billabong. E o mercado do surf nasceu bem quando a gente entrou. Então, ele já vinha de uma evolução grande. Quando nós entramos, cara, nós já pegamos aquele, tipo, eu chamo de anos dourados, né? Porque tinha campeonato todo final de semana. A gente só tinha notícia de que o Flamengo estava ganhando mais, o outro estava ganhando mais, o outro estava ganhando mais. A situação melhorando. E passagem aérea. Agora tem um patrocinador que patrocina, né, gente? Caramba, nós temos um programa de TV, o Realce do Bocão. Cara, nós podemos assistir surf na TV, cara. Aquilo era uma coisa, assim, surf na tela era só para quem era rico e comprava um videocassete, cara. Eu fui ver Surf Adventures no cinema. Ó, então. E eu não era um cara que era assíduo do surf, mas a cultura estava expandindo tanto que, porra, eu fui ver um filme de surf no cinema. Foi feito com câmera de cinema. Cara, o melhor filme brasileiro, né? O filme mais emblemático, pelo menos. Aquele que fez a maior diferença para a sociedade toda, porque, não sei se você sabe, mas a produtora desse filme é a Maçangana, de um amigo meu chamado Roberto Moura. Ele é casado com a filha do Braga, do Bradesco, do Braguinha, né? Então, ele tinha muito dinheiro, tinha costa quente, tinha uns patrocinadores, cara, só que era um apaixonado por surf e por vela. barba, velho. Que demais. O cara era... Mas sabe aqueles caras que vivem para aquilo, velho? E aí, ele botou toda a máquina dele, os caras que ele conhecia, direcionou a atenção e... Botou o foco e jogou um dinheiro em cima daquilo, velho. E foi um marco na história do surf. Tu vê um cara que não tinha a menor ligação com o surf. Sim, ele era um surfista, claro, mas ninguém sabia quem ele era. E dali veio, talvez a maior obra audiovisual já feita no Brasil, a melhor delas, né? Pô, mais marcante. É, então, eu lembro, eu lembro, tu tava, quem mais tava junto? Tinha... Ah, o Danilo Grilo. Na verdade, tinham vários, praticamente todos os grandes surfistas da nossa época estavam em lugares diferentes, porque o Surf Adventures era uma... Era uma... Não uma cópia, era nenhum plágio, era uma versão brasileira do Endless Summer. Isso. que teve um e dois, né? O Endless Summer, né? O primeiro original que já foi o que o Surf Adventures foi pro Brasil, o Endless Summer foi pro mundo. Foi um marco, porque não foi um filme assistido só por surfistas. Foi um filme que quebrou a barreira e apareceu pra sociedade. Exatamente. Furou a bolha e apareceu pra sociedade toda. O Surf Adventures fez esse papel no Brasil. Ele e a revista Fluir. Ah, sim. Meu... A revista Fluir é um... Tu chegou a pegar a revista Fluir, o Daniel. O Daniel tem 22. Nem tô ligado que parada é essa. Cara, era a internet da gente, cara. Com delay de três meses. Acontecia lá fora alguma coisa, saía três meses aqui depois na revista. Era o tempo que demorava, porque não existia foto digital. Era foto analógica. Aí, como é que tu manda uma foto lá do Hawaii pra cá? Tinha que esperar um cara vir trazer. Ou mandava pelo correio e corria o risco de perder o conteúdo. Então, tinha que vir na mochila do fotógrafo. E ele que vinha com aquela... Carregando aquele tesouro. Pesava 50 toneladas o peso moral do que ele tinha nas costas. Imagina sair na capa da Fluir. Era um sonho, né? Era um sonho nosso. Saiu uma foto lá no finalzinho na área de campeonato, resultado de campeonato. Saísse uma foto toda, já era... saindo a Fluir. E no final das contas, cara, a gente virou praticamente sócio da Fluir, né? Porque a Fluir se entregou uma época nos nossos anos do auge da nossa carreira, da minha geração. A Fluir tava atingindo o seu auge também. O surf tava atingindo esse auge. Eu acho que o que marcou tanto na cabeça das pessoas que todo mundo fala que a gente pavimentou como você começou aqui, a Sona. é por causa disso, porque quando a gente apareceu, todo o meio apareceu ao mesmo tempo. Então foi um boom, foi uma explosão e quando deu essa explodida, cara, eu e o Fabinho tava lá na cara do gol, entendeu? Entendi. Eu ganhei o Alternativa no Rio em 91, o Fabinho ganhou em 90 lá no Havaí e, cara, foi assim, pô, os brasileiros conseguiram ganhar uma etapa, mano. e não tem mais essa de que foi o Aimea 5.000 no arcoador com um monte de capanga lá atrás pra matar o juiz se não desse pro brasileiro. Como assim? Na época, muita pancadaria rolou. Até que o juiz ficou idôneo no julgamento, rolava muito favorecimento. Os paulistas, por exemplo, os santistas lá, o Picuruta, a galera ali, essa geração vinha pro sul, eles sabiam que eles iam ser garfados na final. Então, o que eles faziam? Eles iam até a final e na final eles detonavam tudo, tipo, quebravam tudo ou arranjavam briga ou às vezes até o Almir fez uma vez em Bituba, ele atropelou o local da praia que tava na final contra ele. Ele, em vez da manobra na onda, ele seguiu, o cara vinha remando, ele seguiu, saiu da onda, foi dando pump e plantou, pá! Com as quilhas nas costas do cara, o cara teve que sair da água e ele ganhou o campeonato, só que em vez de ir pro pódio, tava o irmão dele lá no meio da praia já esperando ele com a Kombi ligada na beira da praia, ele saiu correndo lá no meio da praia, entrou direto na Kombi e foi embora pro Santos, ali passaram pra pegar o troféu, mas ele não ia perder o campeonato. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu! Tchau, tchau!